Música E aí É isso aí O que é isso aí É isso aí É isso aí O que é a liberdade? O que é a liberdade? O que é a liberdade? É a liberdade. Seremos aires, seremos fuertes, somos um povo, madeira de liberdade. Que ver e que vai, que ver e que vai, que ver e que vai. O que é a liberdade? O que é a liberdade?